Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês, mais uma vez, no GTA V, mais um mod. E um mod que vocês pediram, galera, de uma Toyota Hilux. Olha só que mod massa, galera. Caminete tá bem feitinha, tá, galera? E é uma pena, mas não dá pra customizar ela na Los Santos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já mostro com mais detalhes, tá? Ó, eu cheguei aqui todo feliz, né, pra poder pelo menos pintar ou mexer em alguma coisa. Não dá. Só dá pra consertar ela, é uma pena, né? Mas de boa, galera. O mod tá legal, tá bem feitinho. Eu vou mostrar aqui a parte exterior. E a gente vai dar um rolê insano com ela, beleza? Deixa eu pegar uma arma que tenha zoom. Ah, pode ser essa, ó. Olha lá por dentro, ó. Oh, dá um zoom lá, mano. Bem feitinho até o interior dela. A roda aqui bem bacana. Traseira também bem legal, eu cito o Hilux aqui. Show, né? Será que dá pra subir? Ah, é meio zoadinho pra subir aqui. Ih, olha só, hein? Hum. Tranquilo, né? Eu não vou ficar subindo mesmo. Quatro portas, galera. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Que essa caminete, galera, a gente vai fazer um teste meio diferente. A gente vai meio que subir umas montanhas aí. Vamos ver, né? Que é pra isso que serve uma Hilux, né, gente? Pra subir montanhas. Que loucura, hein? Brincadeira. Vamos lá. Eu vim pra essa região, pessoal. Hum, na verdade tinha que ser mais aqui, ó. Essa região é muito louca porque tem bastante coisa pra gente explorar por lá, tá? Ih, olha só esse caminhãozinho que louco. Ela substituiu o carro Bison 3, galera, tá? É uma caminhonete também. O modelo 3 é um modelo que tem uns apetrechos aí em cima do carro e tal. Então ela substituiu este carro. Não é um carro muito bom, né? Um carro meio lentão e tal. Mas vamos ver como é que o mod vai sair aqui nos desafios que a gente vai propor. Ah, vacilo. Deixa eu ver se amassou. Não, não fez nada. Ah, deixa eu ver se tem luz, né? Peraí, qual que é o botão da luz aqui no teclado? Ah, tem luz, ó. É, bem feitinha a luz, galera. Gostei. Ó, acende até o farol de neblina aqui embaixo. Legal. Em primeira pessoa eu não vi, ó. Ah, bacana também, galera. Bem feitinho, né? O velocímetro eu acho que não funciona, mas... Bem feito, tá? Só faltou mesmo a customização, mas eu acho que esse mod é um pouco antigo. Então nessa época a galera não fazia. E olha que loucura, galera. A gente vai colocando mods aqui no GTA. E olha só, tem um Camaro agora na minha frente aqui. Que doideira. É muito massa isso. Daqui a pouco é só carro que a gente conhece aqui no GTA, né? Ui! Nossa senhora, velho. Bateu. Já começou. Não, não quebrou nada. Eu quero chegar com o carro inteirão lá, galera. Isso que eu quero. Ele já tá sofrendo pra subir essa subidinha, velho. Porra, é luxo. Assim não, hein? Vamos lá. Tem um 4x4 aqui. Bora. Bora. A região que eu vou ir, galera, vocês eu acho que já conhecem. É ali perto do Forte Zancudo. E lá tem uma região que é banhada, tipo de lama e tal. Acho que fica bacana a gente testar essa caminhonete lá, né? Ela é bem alta. E desafios, né, galera? A gente quer desafios. Tem uns riachozinhos por aqui também. Seria legal a gente passar, né? Tô com medo de capotar essa caminhonete, gente. Ai, meu Deus do céu. Não tem freio. Que isso? Segura. Boa. Cortamos um caminho já, ó. Isso aí. Boa, rapaz. E vamos que vamos aos coelhinhos aí. Nossa, quanto coelho tem aqui, velho? Como assim? Ah, era ali embaixo eu acho que eu riacho. Mas não vale a pena passar ali não agora. Agora que a gente tá... Um brasadão aí. Ó, Sand King. Olha, aquela caminhonete que passou que é uma bison. Bison normal, né? Tá, galera. É por aqui. Boa. Mano, não vira direito. Não vira e não freia. Nossa, o Sand King é bem mais alto que ela, velho. Pô. Tinha que ser um mod específico pra deixar essa Hilux mais alta ainda, velho. Que ela já é. Beleza. Chegamos. Atravessamos a ponte. E ó, ali embaixo, galera. É ali que a gente quer chegar, ó. Essa região é muito da hora, velho. Muito da hora mesmo. Aqui é basicamente no Forte Zancudo, tá, galera? Mas a gente não vai entrar até porque... Acho que a gente não ia durar um segundo ali embaixo. E é isso, ó. Nossa, um pato ali, velho. Que loucura. Tá. Ah, não. Não estraga o carro. Nossa, que massa, velho. Aí sim, hein. O carro tá aguentando, galera. Tá aguentando passar aí pelos banhadões, ó. Ó. Gostei, gostei. Muito bom. Vou passar por aqui agora. Foi. Nossa. Puxou de bola, hein, galera. Caramba. Ó. Acho que essa... Nossa, eu matei o bicho, gente. Ah, não. Vou ter que parar pra ver isso. Como assim, mano? Eu matei dois ainda. É um corvo, né? Sei lá se é um corvo isso. Deve ser. Miserável. E tá cheio. Deixa eu ver se eu consigo atirar neles. Ah, dá pra atirar neles. Eles caem. Mas de qualquer forma, vamos voltar aqui pro foco, né? Então, galera. Sempre quando eu pegar um carro mais alto, assim, eu vou querer passar por esses banhados aqui. Se vocês tiverem outra localização pra gente passar com um carro, assim, mais off-road e tal. Com caminhonetes mais altos. Falem aí que eu vou. Mas que eu me lembre, esse é o local mais da hora que tem pra gente passear, né? Olha aí. Cara, tá indo muito bem, hein? Como eu falei pra vocês, é uma caminhonete meio fraca ali pra andar na cidade aqui no jogo, né? Mas pra passar aqui, ela tá indo bem de boa. Caramba, ele tá forte, velho. Tá indo bem tranquilo, ó. Deixa eu ver aqui no banhado. Beleza. Ai! Nossa senhora! Coitada do bichinho, gente. Atropelei ele. Minha nossa. É uma área muito selvagem. Galera, o desafio é... A gente consegue atravessar? Será? Eu vou pegar em bala. Esse desafio é mais difícil. É mais difícil. Vamos lá, Hilux. Bora. Foi, hein? Foi, hein? Eu preciso pegar a velocidade pra atravessar de uma vez isso aqui, ó. Senão o carro vai parar no meio. Foi! Nossa senhora! Que louco, galera! Conseguimos! O carro afundou até... Até o vidro ali, velho. E voltou. Aí sim, hein? Aí eu vejo vantagem. Que da hora, velho. Vou tentar fazer a volta agora. Será que aqui é fundo? Foi. Vai direto? Será que vai direto? Ai! Aqui é uma região mais longe. Meu Deus! Vai, 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 vai! Nossa, galera! Que isso, hein? Hilux bolada, galera. Aprovada aqui no teste de qualidade. Opa! Desculpa aí, pato. Muito bom, hein? Agora a gente chega aqui, ó. Pou! Boa! Nossa! De novo atropelar os bichinhos, velho. Que loucura, hein? Essa região aqui tá meio tensa. Ó, aqui tem mais uma partezinha. Mas aqui é fininho, né? Eita! Não capota. E ali? Mais um desafio, galera. Será que a gente vai? Eu devia ter feito aquilo em primeira pessoa. Se passar aqui, eu faço aqui, ó. Acho que vai passar. Ah, aqui é raso, tá? Tá, vamos ver... Pra lá, galera. Pra lá a gente vai em primeira pessoa. Bora! Olha que louco, gente! Camilete chega a entrar quase pela metade na água e volta, velho. Mais da metade, né? A gente chega a ver o capô sendo encoberto pela água. E olha que bizarro isso, velho. O carro quebrou e é meio transparente aqui, né? É meio zoadinho. Deixa eu tentar arrumar esse carro. Será que ele arruma? Ah, fix. Boa. Ok. Hum... Strong wheels. Speed boost? Não. Paint random. Vamos pintar essa Hilux. Ai, meu Deus do céu. Aê! Rosa não, né? Colocar uma cor mais legalzinha. Uma cor mais normal também. Ó, jogo. Me ajuda aí. Azul, roxo? Não. Tá. É só a cor bizarra que aparece aqui, velho. Eu tinha um vermelho, mas eu passei. Eita, nós. Tá, esse prata aí mesmo. Beleza? Vamos colocar aqui de dia pra ficar melhor, né, galera? Vamos lá. Vamos voltar algumas... Opa. Vamos passar, então. Aí, oito horas da manhã, nove, meio-dia. Ótimo. Ela é branca, né? Agora ficou mais legal de ver, ó. Bom, e vamos tentar atravessar isso daqui. Primeira pessoa, novamente. Foi. Foi. Nossa, aqui é muito longe, velho. Não sei se vai dar. Nossa. Ih, rapaz. Vai, meu filho. Ih, quebrou. Será que quebrou? Ah, será que dá pra arrumar o carro ainda, velho? Eu acho que a gente exagerou, né? Ih, já era, velho. Já era, pessoal. Então tá, né, galera. Vamos descer do carro. Parece que já era mesmo. Que isso, velho? Tá morrendo aí? E vamos spawnar, novamente, a caminhonete. Cadê o Bison? Bison 3. Nossa, essa aqui já nasceu dentro da água, né? Será que vai funcionar? Ah, vai, né? Olha só. Ó até onde que ela vai, gente. Que loucura. E ali foi um... Foi um fail, galera. Mas eu acho que daqui onde eu estou, ela atravessa. Vamos tentar? Vamos. Ali foi um exagero mesmo, hein? Vamos tentar daqui, ó. Vocês viram que é fundo aqui, né? Nossa, vai, minha filha. Mais um pouquinho. Uou, voltamos em primeira pessoa. Conseguimos. Show de bola, galera. A maioria dos desafios aí que a gente tentou, a gente conseguiu, né? Muito bom isso. Deixa eu ver se tem outro ponto, galera. Tem ali uma parte que eu tenho certeza que é mais funda. Vamos pra lá, então. Vamos vir pra cá, ó. Será que é mais fundo mesmo? Nem é nada, velho. É mais raso. Achei que era mais fundo aqui. Tá, mas aqui a gente já entra no mar, né? Então não vale a pena. Mas vamos tentar voltar. Eu gostei, galera, desse mod. Gostei mesmo. Vamos vir por aqui, ó. Boa. Passando tranquilamente. E o último desafio, galera. É atravessar aqui. Que eu acho que vai dar boa. Se tá tranquilo, né? Ô, louco, hein? Boa. Show de bola. Bom, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo aí, não esquece, então, de deixar um like e um favorito. Eu vou ficando por aqui, tá? Deu pra gente explorar bastante coisa com a Hilux. Caminhonetona é insana, galera. Eu gostei. E vocês? Escrevam aí nos comentários, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece do like. Um grande abraço. Valeu. E fui! Tchau, tchau.